Uma das maiores cantoras de todos os tempos, sem dúvida alguma, foi Anna Mae Bullock. Você não conhece a Anna Mae Bullock? Talvez você conheça ela como Tina Turner. A cantora, compositora, dançarina e produtora norte-americana, que nasceu em Nutbush, no Tennessee, no dia 26 de novembro de 1939. Filha do casal Zelma Priscila Curry e Floyd Richard Bullock. Essa cantora maravilhosa que ficaria conhecida como uma das maiores cantoras de todos os tempos. Vamos falar um pouquinho sobre Tina Turner. Vem comigo, afinal de contas, estamos papeando música. O primeiro contato da Tina com a música deu na infância, quando ela cantava num coral da Igreja Batista, já demonstrando uma aptidão natural para o canto. Tina aqui é considerada uma das mais belas e viscerais vozes do cenário musical, além de ser reconhecida por suas memoráveis coreografias em seus shows. É conhecida por ser a lenda viva do rock e uma das maiores e melhores cantoras mundiais. Está no ranking das 10 cantoras mais ricas do mundo. A nossa querida Tina Turner. Mas a vida da Tina não foi nada fácil. Ela foi viver com a mãe quando estava com 11 anos, após a mãe se separar do pai de Tina Turner, devido a muitas agressões físicas sofridas ao longo dos anos pela mãe da cantora. Embora a Tina sonhasse em ser cantora, ela inicialmente trabalhou como empregada doméstica em casa de famílias ricas. Após se graduar e investir em cursos técnicos, sim, a Tina Turner é técnica em enfermagem. A cantora conseguiu o emprego de enfermeira em um hospital. Foi no clube onde a irmã da Tina era garçonete, que a mesma viu pela primeira vez Raimundo Rio e Ike Turner, que eram ídolos locais. Eles estavam se apresentando e a Tina ficou impressionada com os artistas e eles ficaram mais impressionados ainda quando pediram que a Tina cantasse, deram a oportunidade dela cantar, e viram ela cantando. Não demorou muito e Tina foi convidada para ser backing vocal da banda dos dois artistas, do Raymond Hill e Ike Turner. Com dica dos amigos da banda, ela ampliou o repertório e desenvolveu presença de palco. Depois de um tempo tocando apenas naquela região, a banda foi descoberta por produtores e empresários que proporcionaram a gravação do primeiro disco em 1958. Ou seja, muita gente viu a Tina estourar em 80, mas ela está desde a década de 50 lutando, lutando pela sua fama, lutando pelo seu trabalho. A banda começava a fazer sucesso quando o relacionamento amoroso entre Tina e Ike Turner fez com que a banda se separasse e cada um assumisse o relacionamento. Eles se separaram, assumiram o relacionamento, se separaram da banda, e isso acabou custando a sobrevivência da banda. Ao lado de Ike, a cantora decide então formar uma dupla. A partir daí, Ike e Tina Turner receberiam esse nome artístico, A partir daí, a Tina passaria a se chamar Tina Turner e se formaria uma dupla, Ike e Tina Turner. E eles fariam um sucesso estrondoso com a canção Full in Love, que ficou entre as mais tocadas na Billboard Hot 100, a parada das 100 mais tocadas dos Estados Unidos. Em meados dos anos 70, Ike havia se tornado um usuário compulsivo de drogas. Crianças, não usem drogas. E constantemente agredia e humilhava a cantora. Foi com essas agressões que Tina Turner quis dar um fim em 78 e se separou de Ike Turner. Só que não foi tão fácil assim. A Tina Turner teve várias sequelas ruins, várias coisas aconteceram com ela pra ela querer se separar de fato do Ike Turner. Ela apanhava muito, ela sofria, ela era humilhada. Em sua autobiografia I, Tina, foi lançada em setembro de 86, tendo sido um recorde de vendas, ela revelou detalhes da sua vida, incluindo os maus-tratos que sofria de Ike Turner. Ou seja, ele atraía constantemente, obrigava a cantar as músicas do jeito que ele queria, sempre julgava ela inferior, trancava ela em casa, só deixava sair se fosse com ele. O Ike usava drogas e a misturava com bebida alcoólica, descontava ciúmes doentios e problemas pessoais dele na Tina, onde ela revelou que apanhava até sangrar. Ela tentou diversas vezes fugir com os filhos e os enteados, mas sem sucesso. Porque Ike sempre a localizava e ameaçava tirar dela a guarda do filho. Ike era invejoso, ficava com muita raiva quando ela gravava disco solo, então ele exigia muito dela como profissional e a obrigava a trabalhar doente. Inclusive, queria que a cantora gerasse muito lucro pra ele. Não importando os horrores desse matrimônio, não suportando os horrores desse casamento infeliz, Tina Turner tentou suicídio em 68, ingerindo veneno de rato e ficou uma semana internada. Depois desse episódio, passou anos tentando tomar acalmante de depressivo pra continuar casada, por medo do marido. Ou seja, ela tentava ficar loucona com ele pra poder ficar lá casada, pra que o casamento desse certo, pra não perder a guarda dos filhos. Ela só era feliz quando estava no palco cantando e dançando. A Tina Turner, ela passou por esses momentos ruins e além dela ter tentado esse suicídio, ela tentou outros suicídios ainda. Um pulo de calmantes, onde ela ficou um tempão internada, e quase não voltou, chegou a ficar em coma. E depois disso aí sim, ela tomou a decisão de realmente sair da vida do Ike Turner. E o Ike Turner, depois que a Tina saiu da sua vida, ele afundou de vez no mundo das drogas e nunca mais se regeu. Pra acabar de coroar a luta pela Tina, ela seguiu uma carreira solo com alguns discos sem conseguir emplacar sucesso algum. Então ela chegou a ficar um tempo sem gravar. E aí ela veio pra essa gravadora aqui, que é a Capitol Records. Essa gravadora aqui, ó, Capitol. E aí ela lançou o seu quinto álbum, que foi o Private Dancer. Vale lembrar que a música Private Dancer, ela foi escrita pelo Mark Knopfler, que é vocalista do Dire Straits. Ele é vocalista e membro do Dire Straits, né? Ele é um dos membros fundadores do Dire Straits. O disco Private Dancer lançado em 83, foi um sucesso mundial, alcançando o número 3 na Billboard 200 dos Estados Unidos, vendendo mais de 5 milhões de cópias no país. Ou seja, desde a década de 70, quando ela separou do Ike Turner, ela demorou quase 10 anos pra voltar a lançar uma música que realmente, que viesse a dar um sucesso. Ainda assim, uma música lançada com o apoio dos amigos, né? E o álbum contou com hits também, como Let's Stay Together, que é outra regravação de All Green, além das canções Better Be Good To Me, A própria Private Dancer e What's Love Got To Do It, sendo que essa última alcançou o número 1 na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos. Durante esse período, Turner também contribuiu na gravação do single Beneficente We Are The World, que foi escrita por Michael Jackson e Lana Rich. O sucesso de Tina Turner continuou em 1985, quando ela fez uma participação no filme Mad Max Beyond Thunderdome, aqui no Brasil foi conhecido como Mad Max, além da Cúpula do Trovão. E aí sim, esse filme foi um sucesso comercial e de crítica, e rendeu um prêmio, um Image Award, pela atuação da Tina Turner. Ela também ganhou um Grammy Award de melhor vocal rock, melhor performance vocal de rock feminino para a canção One For The Living, que foi usada na trilha sonora do filme. E aí ela receberia um convite do Brian Adams, que gravou o dueto It's Only Love, que rendeu uma indicação ao Grammy, ao prêmio Grammy. Em 86, Turner lança o sexto álbum do estúdio, que é o Break Every Rule, que vendeu mais de 4 milhões de cópias, com singles Typical Molly, Two People e What You Get Is What You See. A canção Back Where You Started rendeu um Grammy como a melhor canção de rock de uma mulher, melhor vocal rock feminino. Ou seja, você vê que a Tina Turner só tem canções premiadas dentro do estilo rock. Turner embarcou na turnê mundial Break Every Rule, que é uma das turnês mais venceridas de todos os tempos. Em 16 de janeiro, essa turnê entraria para o Guinness Book, após Tina Turner cantar e dançar, numa apresentação aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, para um público pagante de 182 mil pessoas. Vale lembrar que esse show da Tina Turner foi aberto pela Banda Zero. Eu tenho que fazer um vídeo falando da Banda Zero, que é uma das grandes bandas daqui do Brasil, que pouca gente conhece. O sétimo álbum, Foreign Affair, foi lançado em 89. Embora o álbum não tenha feito sucesso na Europa, embora o álbum tenha feito um sucessozinho lá na Europa, ele não conseguiu ter o mesmo sucesso nos Estados Unidos, recebendo apenas uma certificação de ouro, ou seja, só um disco de ouro. Para o que a Tina Turner vendia, a gravadora já começa a ficar meio assim, pô, o que está acontecendo? Mesmo assim, o álbum ainda recebeu duas indicações para o prêmio Grammy. Já em 91, Tina Turner passa a fazer parte do Rock and Roll Hall of Fame. Em 95, após se mudar para a Suíça, Turner retorna aos Estados Unidos para fazer um grande show com o U2, durante a composição da canção Golden Eye, para o filme de mesmo nome da franquia 007. A canção se tornou um sucesso na Europa. Em 96, Tina Turner lançou o oitavo álbum, que é o Wildest Dreams, que inclui o single Something Beautiful Remains, e o dueto com o cantor Barry White, em In Your Wildest Dreams. Na Europa, o álbum alcançou boa vendagem, enquanto nos Estados Unidos, o álbum teve um moderado sucesso. Em 98, Tina Turner contribui no single Cosi della Vida, do cantor italiano Eros Ramazzotti, que se torna um hit em toda a Europa. O Eros já tem gravado uma versão, só ele, e tem essa versão, que é um dueto com a Tina Turner. Em 99, junta a Tina Turner, com Cher Whitney Houston, Mary D. Blige, e o cantor Elton John, e participa do especial Divas, para a emissora VH1. No mesmo ano, Turner lança o seu nono e último álbum, até a data, que é 247, que traz os singles Whatever You Need, e When The Headache Is Over. Embora o álbum não tenha sido um sucesso comercial, a sua turnê de divulgação foi um sucesso de público, então, a Tina Turner continua arrebatando grandes multidões. No início dos anos 2000, ela disse que precisava descansar da música, que precisava cuidar da família e da sua vida, e ela também foi diagnosticada com hipertensão, e isso fez com que ela saísse um pouco dos holofotes, e declarasse, e finalmente, declarasse para a imprensa, e finalmente aceitasse a sua aposentadoria. Após oito anos sem estar nos holofotes, sem fazer show, a cantora se apresentou mais uma vez, em comemoração aos 50 anos de carreira. Desde então, Tina Turner é casada com um produtor, um produtor alemão, mora na Suíça, e lá vive envolvida com filantropia. Ela que hoje é uma cidadã suíça, ela tem a cidadania suíça. Então é isso, uma das maiores cantoras de rock de todos os tempos, uma voz incrível, um dos maiores vocais femininos de todos os tempos, uma musa do rock, tanto por seus vocais incríveis, quanto pelas suas performances, as suas coreografias incríveis, é essa música, essa musicista, música e a canção, essa musicista incrível, que é a Tina Turner. Mulheres, denunciem todo e qualquer tipo de abuso, nenhuma violência é aceitável. Se a gente vive junto, a gente vive junto para construir, não para se dividir, não para se partir, a gente vive junto é para construir. Então, a Tina Turner deu o exemplo, jamais aceite violência, jamais aceite ser machucada, ser magoada, ser julgada, ser mal julgada, não aceite isso, nenhuma violência é aceitável, a gente vive junto, para construir, não para destruir. Então é isso, Tina Turner, um dos grandes nomes, graças, graças ao bom Deus, ela conseguiu superar todos os traumas do passado, toda a vida de sofrimento, conseguiu alavancar sua carreira, fazer sucesso, trazer canções incríveis, como What's Love Got To Do It, The Best, I Don't Want Elujo, Proibatidense, Let's Stay Together, Break Through The Barrier, e várias outras grandes canções, que fizeram sucesso absoluto, e que estiveram no topo das paradas, nos Estados Unidos, do Brasil, e de outros países do mundo, Tina Turner, essa grande musa do rock mundial, um dos grandes nomes do rock and roll, do roll da fama do rock, e essa voz inesquecível, da música que nos encanta até hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva no canal, deixe like, deixe comentário, participe, lembrando que eu vou trazer análise, depois dessa coletânea da Tina Turner, e de muitos outros discos dela, é isso aí, muito obrigado por assistir esse vídeo, e até a próxima.